E aí, pessoal! Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Essa não! Outra vez não! Eu vejo olhos grandes Tenho um rosto na unção E está vindo bem na minha direção Doces ou travessuras É dia de Halloween Mas tem um monstro Vindo atrás de mim Monstro! Você não me pega, monstro! Não, não! Vou correr do monstro! Não tenho medo, eu sou legal Não tem por que fugir Também quero brincar e me divertir Monstro! Não sou! Eu não sou um monstro! Não, não! Eu não sou um monstro! Você não me pega, monstro! Não, não! Não pode me alcançar, não! Não pode me alcançar, não! Não pode me alcançar, não! Não pode me assustar, não! Não pode me alcançar, não! Eu não sou um monstro! Eu não sou um monstro Você não me pega monstro Olha! Não, 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 não se preocupe, Jay! Mas essa casa é muito... Bebês! Da hora! Bebês! Eu não quero imaginar o quanto eles estão assustados! Tem muitas armadilhas aqui! Tem que ter muito cuidado! Dolores! Aí, vou eu! E aí, vou eu! Ah! 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 Espera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!